Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da condenação do Walter Delgatti, o hacker lá da Vaza Jato, que também estava nessa confusão da CPI e coisa e tal, da invasão do CNJ e coisa e tal. Ele foi condenado agora a 20 anos de cadeia pela questão da Vaza Jato. A questão da Vaza Jato aconteceu lá em 2019. Mas a justiça no Brasil é lenta mesmo, leva um tempo até eles conseguirem julgar e coisa e tal, direitinho, e agora ele foi condenado a 20 anos de prisão. Bom, vamos ver o que isso muda nesse panorama geral aí. Só mostra que o cara não é uma pessoa confiável e, além disso, só mostra que a estratégia dele de ir na CPI e bater no Bolsonaro não funcionou muito bem, não. Vamos entender o porquê disso daqui. Essa notícia, eu olho para cá porque o meu sistema costumava ficar nessa janelinha aqui do lado para me ler o nome das pessoas, mas eu estou sem o meu sistema. Então essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no Twitter, usando o arropa Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu. Eu não tenho como ler o nome das pessoas aqui. Pelo menos, por enquanto, isso vai ser resolvido mais adiante. Estou com saudade do meu sisteminha. Ele vai voltar, ele vai voltar. Fiquem tranquilos. Eu agradeço também a você que está assistindo esse vídeo. Se você gosta desse conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, então a situação é essa. O que eles estão julgando aqui é bom não confundir as coisas. Não tem nada a ver com a questão da CPI, da CPMI lá que o Delgatti falou, que o Bolsonaro teria oferecido não sei o que lá para ele, acusou o Bolsonaro de um monte de coisa, não conseguiu provar nada. Isso daqui ainda é o caso lá de 2019 da Vaza Jato. Então, além desses 20 anos de cadeia que ele já está pegando nesse caso, ele provavelmente vai pegar mais alguns anos de cadeia nessa nova acusação que consta contra ele agora. Então, vamos ver. Mas isso daqui já mostra duas coisas importantes. Primeira coisa, que esse cara não é confiável. Quem está acreditando na palavra desse pessoal, não tem lógica nenhuma. Isso já foi um absurdo. Tem usado as provas dessa Vaza Jato para alterar a condenação do Lula. Isso foi um absurdo completo. E no final das contas, o que está acontecendo aqui é justamente só comprovação de que ele realmente não é uma pessoa confiável. Eu vejo aqui que também foram condenados o Gustavo Henrique, Tiago Eliezer, Suelen Priscila, Danilo, sei lá das contas. Um monte de gente também foi condenado aqui. Eu senti falta da Manuela Dávila. Por quê? Porque a Manuela Dávila estava conversando com esse pessoal. Estava incitando, no mínimo incitando, esse pessoal a fazer a invasão pelos contatos que a gente tem. Eu entendo eles não terem incluso aqui o Glenn Greenwald, porque ele é jornalista. Então o jornalista tem a proteção do sigilo da fonte, esse tipo de coisa. Então, em tese, ele não poderia ser acusado de estar participando disso aqui. Mas a Manuela Dávila não é jornalista, ela é política. E ela estava envolvida nisso aqui. Ela que fez o contato com esse tal hacker e coisa e tal. Ela tem alguma participação nesse negócio aqui. E me surpreende muito o nome dela não estar nessa lista aqui. Ou talvez não me surpreenda tanto assim. Uma vez que o pessoal sempre pega leve com a esquerda aqui no Brasil. Enfim, no final das contas, foi todo mundo condenado por esse caso. É lógico, ainda tem recurso. E aí que a gente vai ver se a estratégia do Walter Delgatti funcionou ou não. Por quê? Vocês viram que no depoimento dele da CPMI, ele bateu muito no Bolsonaro. Que é algo que o STF adorou. O STF adorou isso. O pessoal da elite aristocrática socialista brasileira adorou ele ter acusado o Bolsonaro de um monte de coisa. Um monte de besteira. Não tem nada ali. Ele não apresentou nenhuma prova de que o Bolsonaro de fato tivesse falado qualquer coisa. A desculpa mais idiota do mundo. Não porque meu celular estava em modo avião e não sei o que lá. Amigo, é aquele negócio. Acusar, falar qualquer um fala qualquer coisa. Pois é. Então não tem jeito. Ele fez uma acusação sem nenhuma prova. É o tipo de acusação que, para sair no Jornal Nacional, para ser usada como arma política, funciona bem. Por quê? Porque o jornal é jornal. Ele noticiou. Fez todo o caos em cima do caso. Enfim. Fez toda aquela coisa ali em cima desse caso. Agora, no final das contas, isso em termos jurídicos, em termos de prova, não significa quase nada. É lógico, mesmo o depoimento de uma pessoa tem algum valor como prova. Mas, sendo um depoimento sem nenhum embasamento, é um valor muito fraco isso daí. O que eu estou dizendo aqui? A minha visão é que ele já sabia que seria condenado por esse caso lá da Vaza Jato. Estava mais do que na cara. E, ao contrário de ser, ele disse que o Bolsonaro ofereceu para ele um indulto e coisa e tal. Eu não duvido nada que, na verdade, quem ofereceu a ele um indulto tenha sido o Lula, se ele batesse no Bolsonaro na CPMI. Talvez seja essa a única saída que ele teve. Ou seja, ele falou mal do Bolsonaro na CPI, apresentou o que ele puder apresentar de provas, ele vai fabricar lá de prova para tentar incriminar Bolsonaro. Mas, no final das contas, isso pode acabar mais prejudicando ele do que qualquer outra coisa. Mas, veja, vai prejudicar ele nesse novo caso da invasão do CNJ. Não nesse caso antigo aqui. Esse caso da Vaza Jato é o antigo. É o de 2019. Deu 20 anos de cadeia. Isso daqui ainda vai subir para instâncias superiores. Ainda pode aumentar a pena ou pode diminuir a pena. Muito difícil ele sair livre desse caso porque as provas são muito evidentes, são muito contundentes. Então, o mais provável é que ele vai acabar mesmo com 20 anos de cadeia. E daí, a única expectativa que ele tem é, ah, mas eu bati no Bolsonaro, quem sabe o STJ ou o STF não libera, não arruma uma maneira de anular a coisa toda, dizer que não, porque tinha que ter sido julgado na vara de não sei o que lá aonde, igual fizeram com o Lula. Ah, não, não era na 13ª vara, acaba tudo, cancela tudo e coisa e tal. Pois é, um absurdo isso daí. Enfim, esse tipo de coisa aqui é o que ele está querendo. Ele está agradando o governo Lula, está agradando a elite aristocrática socialista brasileira na expectativa de conseguir um perdão. Por isso que ele fez aquilo com o Bolsonaro. Vamos ver se vai funcionar. Aqui ele já foi condenado, mas é aquele negócio, isso aqui é uma instância, ainda vai subir para outras instâncias. Isso aqui é a primeira instância, na verdade, a 10ª vara federal criminal de Brasília, ainda cabe recurso para o Tribunal de Brasília, depois do Tribunal ainda cabe recurso para o STJ e do STJ cabe recurso para o STF. Você pode ter certeza que ele vai em todos esses recursos aí e vamos ver se o acordo dele com o pessoal do Lula deu certo ou não, porque a verdade é essa. Pode ser que dê certo? Pode ser, tem uma chance grande de dar certo. Se não der certo, pode ser até pior para ele. Por quê? Nessa investigação agora da questão da invasão do CNJ, ele mudou o depoimento dele. Ele primeiro falou uma coisa e depois falou outra na CPMI. Aí agora a Polícia Federal quer ouvir ele de novo para saber, afinal, qual das coisas que é verdadeira, né? A gente sabe que nenhuma delas é verdadeira. Esse cara é um canalha, ele está falando que o advogado dele manda ele falar. Mas veja, talvez esse advogado esteja engrupindo ele, tá? Por quê? Porque esse negócio de você ficar mudando versão, isso daí acaba tendo um peso de culpa sua muito maior, né? Quem muda a versão é tipicamente quem tem alguma coisa, alguma culpa no cartório. Não é impossível uma pessoa inocente ter uma ideia e depois mudar e mudar a versão, não é impossível isso, mas é bem mais raro, né? O fato dele ter mudado a versão tantas vezes indica que tem um problema nessa história toda aí. Enfim, eu temo isso por quê? Porque já teve imagens aí do advogado dele falando que é lulista, que não sei o que lá, que é a favor do Lula, né? E no final das contas pode ser que o advogado tenha falado com ele, não vai lá e bate no Bolsonaro, que o Lula vai te ajudar depois, que o pessoal vai te ajudar depois. E no final das contas ele bateu no Bolsonaro, só que isso enfraqueceu o depoimento dele na Polícia Federal, pode acabar sendo pior para ele do ponto de vista jurídico, né? Vamos ver qual vai ser a saída. Aí tem muita gente achando, reclamando disso daqui, né? O novo programa do governo quer formar 65 mil hackers do bem até 2025, né? Olha só, essa ideia aqui não é nova, tá? Isso aqui, eu já tinha até falado sobre isso lá no canal Safe Source, que é o meu canal que eu falo de segurança da informação. O termo hackers, tá? Ele tem duas conotações diferentes. Tem a conotação ruim, que é o pessoal que realmente invade sistema e quebra, não sei o que lá. E tem a conotação boa, que é o pessoal que faz a proteção de sistemas, ou que faz teste de sistemas para evitar esse tipo de coisa, né? Eu, durante muito da minha vida profissional, trabalhei fazendo exatamente isso. Fazendo teste, inspeção de sistemas e coisa e tal. Então, isso seria chamado de hacker também, o hacker do bem. Durante um tempo até a comunidade propôs que você chamasse hacker o pessoal que era do bem e cracker o pessoal que era do mal. Mas acabou que não pegou muito essa coisa, ficou hacker para tudo. É confuso isso. Bom, eu entendo que esse programa do governo, ele quer realmente formar hackers do bem. Ou seja, hackers que querem proteger os sistemas, testar para garantir que está tudo funcionando. Como eu explico lá no Safe Source, existe até um mercado para isso. Muitas empresas pagam bug bounty. Se você identifica um bug em uma aplicação delas, você entra em contato com elas privadamente, reporta o bug e coisa e tal. Se realmente eles concordarem, eles vão te pagar uma grana, vão te dar uma recompensa por isso. Então, tem muita gente que é hacker do bem que vive disso. O cara vive testando o sistema das pessoas e reportando bugs para essas pessoas e recebendo eventuais recompensas por isso. Enfim, isso é uma coisa que realmente faz... O Brasil tem pouco, tá? O Brasil forma pouco pessoal de segurança da informação. Existe uma carência enorme de gente nessa área. Então, realmente, isso é uma coisa positiva. Muito embora eu ache que qualquer coisa que o governo faça vai acabar sendo mal feito. Vai acabar sendo uma formação meio ruim. Vai acabar sendo um negócio meia boca. Porque tudo que o governo faz acaba virando só motivo para roubalheira, para licitação fraudada e esse tipo de coisa, né? Então, é isso daí. Não confundam esse caso aqui com o caso do Walter Delgatti. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo Clique no botão Seja Membro abaixo Clique no botão Seja Membro abaixo